O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais disse hoje que 90% das medidas fiscais do Orçamento do Estado para 2012 correspondem a compromissos com a Troika. Mais de 90% das medidas fiscais incluídas no Orçamento correspondem a compromissos internacionais assumidos por Portugal com a Troika no âmbito do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro.